Na verdade, a sua madrasta, e que lhe dava imenso carinho. Eis que, próximo aos 19 anos de idade, extremamente revoltado, com sintomas psicológicos, fora ele orientado a procurar um médico que o ajudasse naquele momento. E ele fora atrás de um facultativo. E este médico materialista disse a ele que o que faltava àquele jovem de 19 anos era a sua iniciação na vida sexual. Devia ele partir para este caminho e ele seria logo curado. E os efeitos dos males que ele carregava seriam logo desaparecidos. Aos 20 anos, na orgia, e já vivendo uma vida desregrada, o seu pai também desencarna. Ele ficou então com a madrasta, que na oportunidade tinha outras seis crianças. Porque quando ela se associou ao pai dele, trouxeram consigo seis filhos. E mais três que nasceram da relação dela com o pai de Otávio. E ele continuou nos mesmos sintomas. Não se preocupara com nada disso. Levava a vida de forma irregular, irresponsável e nociva. Mas a vida lhe pregava peças constantes. Tempos depois, a madrasta cometido pela lepra fora ela internada num leprosário. Seis órfãos praticamente ficaram aos seus cuidados. Não aos seus cuidados, porque ele não aceitou o compromisso. O que fizeram a ele então? Abandonou aquelas crianças que, na verdade, eram seis amigos seus. Que no tempo em que ele estava na espiritualidade, antes da reencarnação, ou ajudaram muito na sua recuperação. E ele prometeram aqueles corações. Que tão logo quanto possível, ele retornaria. E traria consigo aquelas criaturas para uma vida aqui na Terra. Amigos fiéis que foram no passado, ele os desprezou. Abandonou aquelas crianças e seguiu a sua vida. De tanta orgia, de tanto descuido, ele acabou por engravidar uma mulher. Esta mulher o forçou a casar-se com ela. Era um espírito muito inferior a ele. E, consequentemente, já lhe trazia aborrecimentos. E essa gravidez, dada a condição inferior desta criatura, ela atraiu para si um espírito obsessor. Um verdadeiro monstro, na explicação dele para André Luiz. Esse espírito foi incumbido de judiar dele de uma forma terrível. Este espírito causou-lhe aborrecimentos intensos. E ele sofrera amargamente por um longo período. Quando se aproximou dos 40 anos, não aguentando a vida nefasta que levava, as orgias que praticava, o alcoolismo a que se deu, o descuido, ele desencarna também e retorna ao mundo espiritual. Falido na tarefa que ele programara. Foram 30 anos preparando a tarefa e ele não conseguiu dar seguimento, dar cabo à confiança que os benfeitores declinaram a ele. Ele narrou sua história e, consequentemente, as lágrimas lhe brotaram no olhar. Caros amigos, caras irmãs, Otávio teve diante de si uma escolha. Ele tinha a tarefa programada, bastava ficar com ela. Mas ele preferiu uma outra escolha. Ele escolheu o mundo, embora todos os chamamentos que a providência divina lhe fizera desde a infância, que a casa espírita o convidava com frequência para integrar-se às tarefas assumidas. Portanto, uma escolha. Na verdade, nós somos livres para escolher, mas temos, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade e o reflexo de sermos escravos das escolhas que nós fazemos. Dessa forma, é preciso compreender quais são as nossas escolhas. O que é que nós estamos escolhendo fazer? Que tipo de escolha nós estamos tomando para a deliberação da nossa vida? A pergunta 132 e a pergunta 167 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, interrogou ao Espírito da Verdade qual é a finalidade da reencarnação. Ele apresentou três alternativas básicas. Uma delas, a primeira, a redenção do nosso passado. O Otávio se reencarnou esperando redimir-se do passado. Portanto, todos nós que reencarnamos, trazemos conosco, porque vivemos 40 mil anos usando a razão. E, obviamente, decidimos por caminhos bons e ruins, escolhemos provas boas e nos comprometemos diante de outras tantas situações. Por isso, reencarnamos. A primeira delas, a reencarnação traz consigo a tarefa de nos permitir corrigir os erros praticados. A segunda vertente, construir novos ensinamentos. Buscar novas lições para que a prosperidade se dê no nosso caminho espiritual. E a terceira delas, trabalhar para o progresso da humanidade. Porque nós precisamos ajudar no desenvolvimento da vida social onde nós militamos. Todos nós, portanto, temos essa incumbência. A incumbência de fazer com que redimamos do passado, construamos um futuro de promissor e também cooperemos para que a humanidade prospere diante das suas realidades. Eis que Jesus, na sua andança pela terra, num dado momento, é chamado para visitar a casa de Marta e de Maria, irmãs de Lázaro. Jesus vai até aquela casa. Maria e Marta, duas prendadas companheiras, muito amigas de Jesus. Maria, assim que encontrou Jesus e o vê chegando, vai recebê-lo. E senta-se com ele na sala, para uma conversa instrutiva, educativa. Marta, mais preocupada com a vida material, embora uma boa moça, estava zelando da casa, limpando a casa, preparando a casa com o asseio que lhe era devido. E ela fica indignada e vem até Jesus e pergunta, mas, mestre, não te incomoda que Maria fique aí sentada te ouvindo enquanto eu trabalho, enquanto eu fico buscando resolver os problemas? Jesus respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Está no Evangelho de Lucas. Então, Maria, naquele momento, estava dando prioridade àquilo que era a essência, àquilo que era a base, aquilo que lhe faria fortalecida para enfrentar todos os problemas que a vida poderia lhe trazer. Marta estava muito mais preocupada com o asseio da casa, com a limpeza, que é importante. E ninguém está fazendo aqui, levantando aqui, a prerrogativa de que devemos abandonar a higiene dos nossos lares. Claro que não. Nós precisamos manter, sim, sempre a limpeza da casa, procurar sempre atender aos conclamos materiais. Tanto é que nós vivemos numa vida material, tanto é que nós ocupamos um corpo físico. E esse corpo físico tem necessidade do ajuste necessário para que ele viva o tempo devido que ele foi programado para isso. No entanto, Marta poderia fazer o serviço numa outra hora. A escolha de Maria foi a escolha acertada, porque uma vez, com toda a estrutura de conhecimento, toda a estrutura moral, toda a estrutura psicológica, toda a estrutura de responsabilidade, jamais ela se furtaria a trabalhar em favor da sua casa. Mas a Marta priorizava as coisas materiais. Essa é a diferença. Uma coisa é você fazer tudo o que tem que fazer, priorizando as coisas espirituais. A outra coisa é você fazer com prioridade as coisas materiais. É preciso que a gente, então, entenda que tudo tem o seu tempo e que nada deve atropelar coisas algumas. Nós temos que cuidar da vida material. Nós precisamos de tudo aquilo que a matéria nos permite realizar, desde que tudo o que fazemos na matéria sirva para o crescimento espiritual. Porque nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. Nós chegamos pelo nascimento, pelas vias encarnatórias, e vamos retornar pela desencarnação, por um período que ficamos. Saímos do mundo espiritual e voltaremos para lá. A verdadeira vida é a vida espiritual. A verdadeira vida é a vida do outro lado da vida espiritual. Aqui é um tempo, é como um aluno que sai de uma cidade, deixa os seus pais, todas as suas atividades, os seus amigos, deixa todo o seu ambiente e vai para uma cidade distante, fazer um curso universitário, vai para um país distante. Ele não é daquele país. Ele não é daquela cidade. Ele está naquele país momentaneamente. Ele está naquela cidade momentaneamente. Porque, na verdade, ele é da cidade de origem. Quando ele terminar o curso, quando ele terminar os seus estudos, ele retorna para a verdadeira cidade de onde ele saiu. E assim somos nós. Nós não somos daqui. Por isso que a prioridade são as coisas espirituais. Sem deixar de assumir os compromissos materiais. Porque temos que viver no mundo. Jesus foi claro. Dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é o mundo. Ele dá em a frase mais correta. Dar a Deus o que é de Deus e a mamon o que é de mamon. Quer dizer, o Deus do mundo. É imprescindível que a gente tenha esse discernimento. Então, Maria soube escolher. Ela escolheu a boa parte. Enquanto que a Marta já estava preocupada com outros afazeres. E com isso, perdendo a oportunidade. E nós? Quais são as nossas escolhas? Nos nossos momentos de lazer, nos nossos momentos de voga, nos nossos momentos de ocupar o tempo de alguma maneira, o que é que nós preferimos? As coisas do mundo ou as coisas espirituais? Porque na verdade o mundo é passageiro. E nós, espíritos, não somos. Porque na verdade nós somos espíritos que momentaneamente estamos ocupando um corpo de carne. Em outro momento, Jesus traz para a nossa reflexão a parábola da festa de núpcias. Um ensinamento valiosíssimo que o Cristo nos apresenta. Então, Jesus fala de um senhor que organizou uma festa. O casamento, na época, núpcias. Pediu para os seus assistidos, para aqueles que trabalhavam com ele, os subalternos, que fossem convidar as pessoas para a festa de núpcias. E eis que aquelas pessoas não vieram. Não aceitaram o seu convite. O que ele fez? Paciente, generoso, já estava tudo preparado. Ele tornou a mandar o convite. Desta feita, ele enviou mais pessoas do seu subalterno. E disse o seguinte, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois excevados já estão mortos. E tudo já está pronto. Vinde as bodas. Foi o segundo convite que ele fez. E aí, o que aconteceu com os convidados? Com aqueles que foram escolhidos convivas. Eles, porém, não fazendo o caso, foram um para sua casa de campo, outro para seu negócio, e os outros apoderaram-se dos seus servos, os ultrajaram e o mataram. Veja que colocação simbólica, mas profunda. Uns foram para a casa de campo. Quantos de nós preferem os finais de semana às casas de campo? Às recriações. Nós não temos direito à recriação? Claro. É indispensável à criatura que ela precisa de momentos de lazer. O que é condenável, o que não é produtivo, o que não é bom, são os excessos. Tem pessoas que vão para as casas de campo todos os finais de semana. Não daria para fazer o meio termo, ir para a casa de campo, e também para a busca dos valores espirituais, o lazer indispensável, mas também o aprimoramento doutrinário, a estrutura psicológica, a estrutura espiritual, porque um dia nós vamos embora daqui. E não vai importar quantas horas nós estivemos na casa de campo. Vai importar quantas horas nós nos dedicamos às coisas espirituais, que a verdadeira vida é a espiritual. Outros foram para os seus negócios. Uma infinidade de pessoas preferem ganhar dinheiro a todo tempo. Trabalhar a todo tempo. O trabalho é nobre. O trabalho é enriquecedor. O trabalho dá dignidade à criatura humana. O trabalho enaltece o cidadão. O excesso de trabalho é que não é recomendável. Tem pessoas que vivem só para o trabalho. O trabalho é muito bom, mas ele precisa ser também disciplinado. Nós temos que trabalhar para o sustento do nosso dia a dia. É o nosso ganha-pão. Indispensável que nós busquemos com honestidade, com ética, com honra, com mérito, o dinheiro com que nós sobrevivemos. Mas para que muito dinheiro? O que eu vou levar daqui, se não o que eu fizer de bom ou o que eu fizer de ruim? Portanto, muitos que foram convidados por Jesus foram para os seus negócios. Ah, eu vou primeiro trabalhar, mas eu preciso trabalhar. Ora, se eu já tenho bastante, no livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que fala do supérfluo e do desnecessário. O que é necessário e o que é supérfluo. Muitas vezes eu tenho o que comer, o que vestir, eu não preciso duas vezes isso. Mas quase sempre eu tenho uma vocação imensa para querer sempre mais. Sempre mais. E no livro dos Espíritos, na questão 926, nós temos uma explicação fantástica do Espírito da verdade. Ele diz o seguinte, o mais rico é aquele que tem menos necessidades. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Quanto menos necessidade eu tiver, mais rico eu sou. Tem pessoas que tem que ter a roupa da moda, da etiqueta, o calçado da moda, tudo da moda, caríssimo para se sentir bem. Tem pessoas que basta ter roupa. Tem pessoas que precisam ter um carro de luxo. Tem outras pessoas que basta um carro simples. É questão de querer, de como administrar a nossa vida, a vaidade, o orgulho, a prepotência. Então o mais rico é aquele que tem menos necessidade. Quanto menos necessidade eu tiver, mais rico eu sou. Porque eu não precisarei trabalhar em excesso, muito além do normal, para adquirir aquilo que é supérfluo, que eu vou perder o tempo do crescimento espiritual. Outros apoderaram-se dos seus missionários, os servos, e o mataram. Quantas pessoas que reencarnaram com tarefas fantásticas na Terra. Missionários da igreja católica, evangélica, espírita, mesmo não sendo religiosos e que não foram entendidos. Muitos deles que trabalharam por causas sociais, pela melhor distribuição da renda. Criaturas que se preocuparam com o próximo. Criaturas que lutaram imensamente para ajudar a distribuir a renda, para que uns não tenham tanto e outros não têm nada. Essas criaturas muitas vezes foram agredidas, foram mortas, foram afastadas do meio social de uma forma violenta, porque os poderosos, os egoístas, os insensíveis, eles querem mais, mais e mais. Então, Jesus representa aqui um extrato social. Ele convidou para as bodas. O que seria a boda? Seria o reino de Deus. O que seria as bodas? Seria a conquista dos valores espirituais, como Maria, que nunca lhe será tirado. Mas Marta e esses que não aceitaram o convite, preferiram as coisas do mundo. E ele disse, num certo momento, eu venci o mundo. E nós, em grande maioria, estamos buscando vencer aqui no mundo. E não estamos pensando quais critérios e métodos nós podemos usar. Simplesmente estamos usando de artifícios e de subterfúgios a forma de afrontar até as pessoas, surrupiando o que elas têm, menosprezando, desenvolvendo uma insensibilidade, um egoísmo atroz, que tem nos causado grandes sofrimentos e grandes dissabores. Mas acontece que Jesus, através do ensinamento, ele diz que este rei, este senhor, que convidou todo mundo, ele se encolherizou. Poxa vida! Mas então, não aceitaram o meu convite? Disse aos servos de novo, retornem às ruas. Vão lá e convidem todos aqueles que quiserem. Olha, a festa está pronta. Os bois estão mortos. A festa está já surtida, já está devidamente posta. Busque quem vocês encontrar. Eles foram e trouxeram. E aí, ele traz outra informação valiosa. Não basta trazer a criatura. A criatura precisa querer estar na festa de bodas. E eis então, que ele encontra, entre aqueles que vieram, um que não tinha veste nupcial. Que não estava aparamentado com a roupa devida para uma festa daquela natureza. E ele pergunta, como você entrou aqui sem ter as suas vestes? E então, ele coloca aquela pessoa para fora e diz, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, não basta que a gente vá à festa. É preciso que a gente queira saborear a festa. Então, Jesus continuou convidando e continua convidando. Então, não basta você ir ao centro espírita, à igreja católica, ao templo evangélico. Se você vai lá, apenas como uma pessoa que vai passar algumas horas, alguns minutos, porque a sua veste não vai dar certo. Você não está aparamentado com a boa vontade, com o interesse, com o ideal, com a busca dos valores espirituais. Então, você vai perder seu tempo. As criaturas que vão pregar, que vão divulgar, que vão fazer palestra, que vão deitar ensinamentos, os grupos de estudos, não vai te comover. Não comoverá essa criatura porque ela está impermeável. Nem o passe que é dado a essa criatura, ela recebe, porque ela está repratária. Ela não recebe as energias que vêm do mundo espiritual graças à gentileza e à bondade de Deus. então é preciso que a gente receba o convite e queira. Ah, eu vou ao centro espírita tomar passe porque eu estou passando uma dificuldade. Claro, é uma porta que se abre, é uma oportunidade que se abre e a pessoa deve buscar. Passou o problema, a pessoa desaparece. O que vai acontecer? O mal vai voltar. Porque ela não se curou, ela apenas fez uma maquiagem. Então, as casas espíritas abrem as suas portas para modificar as criaturas na sua consciência. O que é doutrina espírita? É o movimento renovador da consciência. É preciso que a gente queira. Então, vejamos bem como o ensinamento de Jesus ele é profundo na sua soberania. E Emmanuel tem uma outra colocação também muito interessante no livro Essencial. Emmanuel e Chico Xavier. Aí, pergunta ao Emmanuel qual lei engloba todas as coisas? Ele responde a lei do bem. Observar três escolhas. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. É natural. Primeiro, quem observa a lei do bem, quem se enquadra nos padrões do bem, do equilíbrio, da vida decente, da moral cristã, que realmente se preocupa com o evangelho do Cristo vivido, porque o evangelho de Jesus é muito interessante quando é vivido. Ele é estudado, ele é lido, mas precisa ser vivido. Muitas pessoas abrem o evangelho sobre a cabeceira da cama, sobre o móvel da sala. Isso daí não acontece nada se ele não ler o livro. Vai juntar poeira, tom somente. O livro tem que ser lido e entendido. Então, aqueles que observam o bem se encaminham para as esferas superiores. É natural, é claro. Depois ele coloca uma segunda hipótese. Os que preferem descansar em caminho, por vezes, se demoram muito tempo na inércia, retornando à marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. São os indisplicentes, os invigilantes, aqueles que acham que tudo está bom, que tudo está certo. Essas criaturas que não levam a sério os ensinamentos cristãos, eles vão ficar um tempo até que isso cansa, porque vai chegar um momento em que todos os seus amigos, familiares, vão embora na sequência evolutiva. Ele vai ficar para trás. Aí ele vai retomar a sua jornada, vai retomar o seu caminho e aí, por certo, enfrentará grande dificuldade, porque o recomeço não é fácil. Portanto, melhor começar e não parar. E a terceira hipótese, e os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes, gastam séculos presos aos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Quantas criaturas vivem no erro? Muitas delas vivem no equívoco, vivem no comodismo, vivem a cometer desatinos, vivem a cometer desequilíbrios e depois existem os efeitos que são exatamente o efeito da causa praticada. Não haveria necessidade de passar por determinadas situações. O cidadão pega um carro e vai para a rodovia. A lei do trânsito diz, cem por hora, noventa, oitenta. Se ele obedecer o programa, essas leis, houver um acidente, um capotamento ou carro desalinho, eles têm chance muito grande de sair lesos, porque a velocidade é compatível com as providências da segurança. Mas se ele tiver a cento e quarenta, cento e cinquenta ou mais e houver um acidente, a probabilidade dele se machucar muito ou desencarnar é muito grande. Estava no programa dele essa passagem? Provavelmente não. Ele vai tirar lições disso? Vai, porque vai aprender que a imprudência não faz bem. Mas não precisaria passar por isso. Então o período que ele vai passar se curando, se ele ficou vivo ou se ele desencarnou até adequar-se à vida espiritual é um tempo que ele perde, porque ele poderia estar fazendo coisas úteis e trabalhando com tranquilidade. Não precisaria passar por isso. Então são escolhas. Eu posso escolher umedecer o trânsito e posso escolher a imprudência. Quais são as minhas escolhas? Então é preciso que a gente tome muito cuidado para que não entremos nessa avalanche de inconsequências que tem gerado para a criatura humana grande serviço, grandes dores. Portanto, nós somos livres para escolher, mas somos prisioneiros das escolhas que nós fazemos. Sem dúvida nenhuma. Um amigo espírita estava na sua casa, espírita, atendendo as pessoas. De repente, uma família se aproxima e a mulher, o marido, a mulher e filhos pequenos, e ele viu logo que era uma situação carente. Ele foi solicitado pela criatura. Não daria para você me ajudar com uma cesta básica? Eu estou desempregado. Tenho os filhos pequenos, minha esposa precisa cuidar deles. Essa situação está difícil. Esse nosso amigo vendo a realidade falou, a cesta básica nós vamos providenciar. Mas ele pensou consigo, não vai adiantar uma cesta básica, vai ser um paliativo. Com três crianças e dois adultos, uma cesta básica no máximo 15 de dia, eles estarão com fome. inciso chegar até lá. Ele pensou assim, por que não no trabalho? Ele disse, você está disposto a se ocupar no trabalho? Claro, eu quero isso sim. Ele pegou o endereço daquele cidadão, que naquele tempo não tinha telefone celular, era mais difícil, e no dia seguinte ele ligou para o empresário amigo dele. Olha fulano, ontem eu recebi um caso e explicou a situação. Você não tem uma vaga na tua empresa? Empresa de construção civil. Construía várias casas, em prédios. Ele falou, olha, eu não tenho nenhuma vaga neste momento, mas diante da situação e sendo um pedido seu, que você faz um trabalho de ajuda às pessoas, eu vou dar um jeito. Fala para esse cidadão no dia seguinte, às sete horas, em tal endereço que ela tem uma obra nossa. Ele vai trabalhar como ajudante de pedreiro, vai dar para ele sobreviver por um período. Ótimo. No dia seguinte, naquela mesma tarde, ele foi na casa daquele cidadão. fulano, nesse endereço que espero amanhã às sete horas, tem um trabalho para você lá. Está ok? Está ok. Foi embora. No outro dia, à hora do almoço, o empresário ligou para ele, fulano, o homem não apareceu. Ele falou, meu Deus, eu fui lá, na casa dele, será que aconteceu alguma coisa? Eu vou voltar lá à tarde. À tarde ele voltou. Fulano, você não foi trabalhar? Olha, amanheceu chuviscando e como é obra, construção civil, eu achei que nem ia trabalhar, mas amanhã, com certeza, eu estarei lá. Bom, retornou, ligou para o empresário, olha, amanhã de manhã, o nosso amigo estará no trabalho. Ótimo. No outro dia, à hora do almoço, novamente o empresário, fulano, o homem não apareceu. Ele ficou indignado, meu Deus do céu. Eu arrumei a cesta, fizemos isso aí, arrumamos o emprego, esse cidadão não quer. Ele disse, não quer saber de uma coisa, meu irmão? Larga a mão disso. Aquele cara não quer nada com nada, deixa ele passar o sofrimento dele. O empresário disse assim, não, nós não podemos fazer isto. Nós temos que ir lá convencê-lo a trabalhar. Porque aqueles que sabem o valor do trabalho, aqueles que entenderam o valor do trabalho, aqueles que sabem o quanto o trabalho é importante na vida das pessoas, das nações, da sociedade, já estão trabalhando. Aquele nosso irmão não aprendeu ainda o valor do trabalho. E eles foram lá e convenceram aquela criatura a se empregar no trabalho que eles estavam oferecendo. Aí está uma postura de escolha. Poderiam os dois escolher não ajudar aquela criatura? Poderiam os dois ter decidido que deixasse para lá? O primeiro, que era espírita, levou uma bela de uma lição, que é uma lição que todos nós levamos. É uma reação quase que de todos nós. Mas já que não quer nada mesmo, fique para lá. Ele se vira. Para fazer o quê? No entanto, na verdade, eles foram até lá. Convenceram aquele cidadão a trabalhar. E ele foi trabalhar para ganhar o seu sustento, para enaltecer o trabalho e levar o sustento para a família com o suor do seu rosto. Fazendo com que os filhos pudessem vê-lo como um homem ocupado e crescessem também entendendo que o trabalho é o caminho de todos nós. Mas foi uma escolha. Simplesmente poderiam ter ignorado. E diante dessa ignorância, ele ficaria pela rua. E muitos estão melhor pela rua pela nossa indiferença. É fácil convencer alguém a mudar uma ideia? É fácil convencer alguém a tomar uma atitude, uma iniciativa? Não. Não é fácil. Se fácil fosse, já teríamos conseguido muito mais. Mas é imperioso que a gente aposte na criatura e dê a ela a oportunidade de crescer e de prosperar. Essa é uma lição valiosa de escolha. Então, cada um de nós está diante de muitas escolhas no dia a dia. Escolher ficar irritado ou não? Escolher ter calma ou não? Escolher ser dócil, educado ou não? Olha, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela devolve para todos nós o que fazemos a ela. Melhor será, então, que tenhamos como devoluta as bondades, o amor, a fraternidade, o carinho, a educação. Mas, para isso, é indispensável que nós possamos agir dessa forma. Respeitando as pessoas, considerando as pessoas, amando as pessoas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faz ao teu irmão o que queres que façam a você. Então, do jeito que eu trato as pessoas, elas me tratarão também. Então, caros amigos e caras amigas, a escolha é uma coisa que nós precisamos pensar, repensar, meditar, porque uma vez tomada uma decisão, nem sempre há possibilidade de correção, caso ela seja errada. Num outro momento, também uma história, essa é a primeira história verídica, e nós vamos contar um outro fato, também verídico. A instituição trabalhava com assistência social e de promoção humana. as pessoas mais carentes. Tudo já estava finalizando. Estava próximo a encerrar a atividade, quando chegou uma família, que havia chegado do norte, do nordeste. E eles vieram com a roupa do corpo, em um ônibus, e chegando à cidade, começaram a procurar ajuda para montar a casa. Eles conseguiram, com o dinheirinho que trouxeram, alugar dois cômodos apenas. Mas não tinha nada. Não tinha colchão, nada. Eles apenas estavam dormindo no chão frio, com lençóis, que vizinhos penalizados haviam distribuído a eles. E então, naquele momento, foi dito a aquelas duas famílias, olha, estamos encerrando as atividades. Não tem mais nada. Tudo que nós tínhamos foi distribuído. Nós atendemos uma população muito grande. Um número enorme de famílias estiveram conosco. E elas levaram tudo. Amanhã, melhor, na semana que vem, teremos novamente esse plantão. Todos os sábados, existe esse plantão. Na semana que vem, no outro plantão, nós vamos ver o que é possível fazer. E a família deixou o endereço e foram embora, cabisbaixo, entristecidos, porque iriam dormir no chão. E alimentando com um foguinho que eles tinham feito de tijolos e resto de madeira, no quintal, e uma única panela que uma pessoa tinha doado por piedade. Eles estavam passando muita necessidade. Aí fomos todos embora. De repente, surge aquela preocupação. Mas, meu Deus do céu, um dos companheiros, até sábado, é muito tempo, é muito sofrimento. Puxa vida, não daria para fazer nada até chegar sábado? No dia seguinte, uma palestra na Casa Espírita, esse companheiro foi até a frente e anunciou o que tinha acontecido no sábado. Olha, já tínhamos dado tudo. Quando essas duas famílias se aproximaram, pedindo socorro. Não tinha mais nada. Nós prometemos ajuda para o próximo sábado. Mas o próximo sábado está muito longe para quem está sofrendo. É muito perto para quem está tranquilo, confortável. Então, foi lançado o apelo. Olha, quem teria como ajudar? Seria possível uma cama, colchão, fogão, panela? Enfim, lançou-se o apelo num grupo, numa plateia que estava na palestra. Por incrível que pareça. Minutos depois, começaram a aparecer as doações. E naquele mesmo dia, na tarde do mesmo dia, foram entregues na casa, cama, colchão, fogão, panelas, cesta básica, mesa, o que coube dentro do cômodo, foi colocado. E ainda, o vizinho precisou emprestar um outro cômodo, para agasalhar mais alguma coisa, até que eles pudessem adquirir, ou alugar, na sua própria casa. Um gesto de uma pessoa, bastou para modificar o quadro, que só se resolveria na outra semana. Foi uma escolha. A escolha de ficar aguardando a semana que vem, ou a escolha de fazer agora. A escolha de socorrer hoje, ou a escolha de socorrer amanhã. Mas amanhã, dizem os espíritos benfeitores, que a chaga poderá estar maior. Que a querida pode ter crescido, e o mal pode estar sem solução. Então, é preciso atuar rápido. Nós somos livres para escolher, mas nós somos escravos das escolhas que nós fazemos. Então, é preciso refletir maduramente. Qual escolha eu estou fazendo? O que eu estou fazendo do meu tempo? Perguntou? Perguntaram a Chico Xavier. Chico, no que Emmanuel diz, como Emmanuel diz, que os espíritas estão chegando no mundo espiritual. Os espíritas. Ele disse assim, Emmanuel afirma que estão chegando mal. Estão chegando muito tristes pelo tempo que perderam na terra. Pelo tempo que deixaram passar. Que a gente não entre nesta onda e não faça parte dessa equipe que possa chegar no mundo espiritual e também lamentar o tempo perdido. O tempo está nas nossas mãos. Podemos fazer um monte de coisas. Basta usar a criatividade. E hoje nós temos recursos de todo jeito. Temos uma tecnologia de comunicação que mesmo que nós estejamos emparedados em algum lugar ou enclausurados em alguma situação, nós podemos fazer o bem de qualquer jeito. temos muito para fazer. Basta que cada um queira fazer o bem que a vida lhe proporcione. Porque nós reencarnamos está lá em O Livro dos Espíritos. Pergunta 132. Pergunta 167. Qual a finalidade da reencarnação? Reparar o erro do passado das outras vidas. Porque André Luiz fala que nós já usamos a razão há 40 mil anos no livro Libertação no capítulo 1º. Então, consertar os erros que foram feitos. Fizemos muita coisa errada. Fizemos coisas boas. Mas consertar os erros, adquirir novos conhecimentos e contribuir para o progresso da humanidade. Lembremos Marta e Maria. Jesus disse para Marta, 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 você está preocupada com muitas coisas. Maria está preocupada com uma só e essa boa parte não lhe será tirada. Uma vez ser consciente, você nunca mais perderá a consciência. O que estamos fazendo com a oportunidade reencarnatória que a providência divina declinou em nosso favor? Quantos trabalharam para que nossa posição de hoje se desse dessa forma? quantos serviram para que pudéssemos cooperar e para que pudéssemos existir neste instante? Então, que fiquemos com um grande abraço. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. Rogamos imensamente a Deus que abençoe a todos nós. Um grande abraço. eu vou pegar a gente que vai a gente que vai nos abençoe a todos nós. Obrigado.